Olá, estudantes do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Olá, professores! Como que vocês estão? Eu sou a professora Viviane e a professora Ana Paula também me ajudou a construir essa aula. Vamos de mais uma aula de matemática, aula 20, Sistema de Numeração Decimal. Vamos ver o que vamos precisar para hoje? Olha lá os materiais. Caderno ou folha, lápis e borracha, régua ou tesoura, porque nós vamos construir algumas cartinhas hoje e vamos precisar. Mas caso vocês não tenham, não tem problema. A gente dá um jeitinho, professora, dá umas dicas para vocês. Combinado? Organizem lá o material que a professora já volta. Combinado? Organizem lá o material que a professora já volta. Música Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Comparação, de maior, de menor, certo? Então, agora peguem o caderno de vocês e vamos registrar. A data, o dia de hoje, o mês e o ano que você está assistindo a essa aula. Na outra linha, você vai escrever matemática e na linha de baixo, sistema de numeração decimal. Ok? Eu vou aguardar vocês fazerem esse registro e eu já volto. E aí, 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 e aí? Se inscreva no canal. 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 Eu sou a Rebeca. Olha a Rebeca aqui com a gente, crianças. Ela vai fazer companhia para nós na nossa aula. Como que você está? Tudo bem? Então, crianças, a Rebeca estará conosco hoje. E ela tem uma novidade. Olha lá. E hoje temos um jogo. Nós vamos construir e fazer um jogo junto com vocês. Vamos prestar atenção lá? Jogo das três cartas. Olha lá os materiais que nós vamos precisar. Dois jogos de cartas numeradas de zero a nove. Então, depois que a professora lê aqui todas as considerações sobre o jogo, nós vamos construir todo esse material. Combinado? E um quadro posicional, que será o nosso tabuleiro. Eu já tenho um aqui para mostrar para vocês, mas depois a gente vai fazer junto também. Lembram desse quadro posicional? Centena, dezena, unidade. Nós vamos usá-lo no jogo de hoje. Vamos ver. Números. Número de jogadores. De dois a quatro. Então, eu e a Rebeca vamos jogar juntas hoje. E o objetivo do jogo? Qual é? Compor o maior número possível de três algarismos. Algarismos. Como será? Olha lá. Como jogar? Como nós vamos jogar esse jogo que nós vamos fazer hoje? As cartas deverão ser embaralhadas e organizadas em um monte. De modo que as figuras não possam ser vistas pelos jogadores. Cada jogador pega três cartas do monte e compõe o maior número de três algarismos possível. Depois de formar o número, o jogador deve colocar no quadro posicional as cartas que utilizou. Os jogadores devem comparar os números. Ganha um ponto na rodada quem compuser o maior número. O jogador que fizer mais pontos ao final de três rodadas vence o jogo. Certo? Então, para a gente fazer essa marcação de quem ganha o ponto na rodada, a gente vai usar depois palitinhos. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou construir agora com vocês as cartas do jogo. Então, eu vou precisar que vocês peguem a folha que vocês separaram. Pode ser folha sulfite, qualquer folha que vocês tiverem lá. Se não tiver, pode pegar do caderno mesmo. Certo? Então, aqui eu peguei uma folha e vou dobrá-la aqui na horizontal. Lembram? A gente já fez isso algumas vezes, mas vamos relembrar. Dobramos uma vez. Conseguiram? Muito bem, olha lá. Agora vamos dobrar mais uma vez aqui. Isso. E mais uma. Consegui, então, dobrar essa folha para fazer as minhas cartas. Abri aqui, olha lá. E eu tenho, vamos contar quantos espaços? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito espaços. Mas eu vou precisar de mais uma folha, porque os algarismos que eu vou escrever são bastantes, né? Lembram? De zero a nove. Então, eu vou dobrar mais uma folha aqui. Podem ir fazendo lá com a professora. Se vocês quiserem só acompanhar, também pode. Depois da aula, construir e fazer o jogo junto com a família. Ou quem mora com vocês aí. Certo? Vocês podem ir acompanhando ou fazendo junto. Então, olha lá. Dobrei, dobrei mais uma vez. E dobrei mais uma vez. Olha lá. Então, eu tenho mais uma folha aqui com oito espaços. Certo? Então, eu vou iniciar a escrita dos números aqui. Então, vamos lá. A escrita dos algarismos. Vamos pensar bem lá. Olha lá. Então, zero, um, dois, três. Olha como estão ficando as minhas cartas. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete. Hum! Aqui nessa folha eu consegui registrar os algarismos até o sete. Vou continuar na outra folha. Olha lá. Oito e nove. Ok? Ah, lembrando. Eu vou colocar um risquinho aqui embaixo do seis. Para a gente não se confundir com o nove. Vou colocar também um risquinho aqui embaixo do nove. Certo? Vou continuar escrevendo os outros algarismos porque ainda tem um espaço nessa folha. Lembra que são dois conjuntos com algarismos de zero a nove? Então, eu vou colocar aqui. Continuar. Zero, um, dois, três, quatro, cinco. Vou precisar de mais uma folha. Então, eu vou dobrar aqui. Podem ir fazendo lá com a profe. Ou só acompanhem. Não tem problema. Dobrei mais uma vez. E agora, mais uma. Olha lá. Muito bem. Consegui fazer as cartinhas dobrando com os nossos espaços. Então, aqui eu parei um cinco. E eu preciso até um nove. Cinco, seis, sete, oito, nove. Então, eu vou pegar agora a tesoura e vou recortar as cartinhas. Vamos junto com a professora lá? Se tiver um adulto junto com vocês, pode pedir para lhe ajudar. Né? Aí, facilita para vocês. Certo? Cortei aqui. Vou juntar essas duas. Para a gente cortar também. Olha lá. Cortei aqui. Vocês lembram? O que mais que a gente precisa para o jogo? Ah, é do nosso tabuleiro, né? Que a gente também já vai construir. Que é o quadro posicional. Vamos lá, crianças. Estou terminando aqui as minhas cartas. Muito bem. Jóia. Lembram lá na regra? Que elas ficariam num monte, né? Viradas para baixo. Então, eu vou embaralhar aqui as cartas. E vou deixá-las aqui. Opa! Aqui é... Aqui no monte. Eu e a Rebeca vamos jogar. Eu já tenho um quadro posicional para ela. Eu já fiz aqui para ela o quadro posicional. Então, esse aqui vai ser o dela. Tá? O meu eu vou fazer aqui também. Eu também preciso de um quadro posicional. Então, eu vou colocar aqui. Centena, Bezina e Unidade. Vocês podem fazer lá também. Esse tabuleiro. Esse quadro posicional. Olha lá. Certo? Muito bem. Então, as cartinhas aqui. Essas folhas vou deixar para cá. E vamos começar o nosso jogo. Vamos jogar? Vamos, Rebeca? Então, quem que vai começar o jogo? Hum, vou dar essa chance para você. Você vai começar. Então, eu vou pegar as cartas para a Rebeca. Ó, as cartas delas estão aqui. Vou deixar aqui. Agora, eu vou pegar as minhas. Três cartas. Lembram, crianças? Três. Deixa eu olhar primeiro da Rebeca. Os algarismos que a Rebeca pegou foi o seis, o um e o dois. Opa! E o dois. Qual é o maior algarismo desses aqui? Qual é o maior? Hum? É o seis. Então, a gente vai colocar ele na ordem da centena. E entre esses dois? Qual é o maior? O dois. Vamos colocar na ordem da dezena. E o um na ordem da unidade. Certo? Então, a Rebeca formou o número seiscentos e vinte e um. Vamos ver qual é o número que eu vou formar? Eu peguei. Hum, olha lá. Eu tenho o algarismo cinco, o algarismo zero e o algarismo quatro. E agora, qual é o número maior dentre esses algarismos? Ah, é o cinco. E aqui no quadro posicional? Qual é a ordem maior? Qual eu vou colocar? Vou colocar o cinco aqui na centena. E entre esses dois algarismos agora? Qual é o maior? O quatro. Então, eu vou colocá-lo aqui na dezena. E o zero é o menor. Eu vou colocar aqui na unidade. Então, eu formei o número quinhentos e quarenta. Mas comparando esses dois números agora formados, qual é o maior? Eu vou pedir agora... Eu vou agora pegar os palitos para a gente fazer essa representação. Aí, visualmente, a gente vai conseguir perceber. Certo? Então, vamos começar aqui com o número da Rebeca. Seiscentos e vinte e um. Lembram do nosso grupão? Quanto tem aqui? Tem cem. São dez grupinhos de dez. Então, eu tenho um grupão e aqui tem cem. Então, eu vou precisar de seis. Seis grupões. Um, dois, opa, três, quatro, cinco, seis. Olha lá. Representando a centena. Seis grupões. cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos. Agora, aqui na ordem da dezena. Duas, duas dezenas. Olhem lá. Os grupinhos. Dez, vinte. Vinte. E quantas unidades? Uma. Um palitinho solto. Então, essa aqui é a representação da quantidade da Rebeca. seiscentos e vinte e um. E agora a minha quantidade? Quinhentos e quarenta. Eu também vou pegar grupões. Olha lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho cinco grupões aqui. Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos. E quarenta. Olha lá. Na unidade. Olha lá. Na dezena, eu tenho quatro dezenas. Então, eu vou pegar quatro grupinhos. Um, dois, três, quatro. Quatro dezenas. E quantas unidades eu vou pegar? Nenhuma. Porque está aqui o zero na unidade. Certo? Então, comparando aqui as quantidades. Quais vocês acham que tem mais? É aqui no da Rebeca, não é mesmo? Seiscentos e vinte e um é maior que quinhentos e quarenta. Certo? Então, um pontinho vai para a Rebeca. Olha lá. Lembra que eu falei que a gente fazia a marcação com o palitinho? Então, um ponto para a Rebeca. Certo? Vamos para a nossa próxima rodada? Deixa eu guardar aqui, então. E vamos fazer a próxima rodada. Eu vou tirar as cartinhas aqui do nosso quadro e vou colocá-las lá para baixo do nosso monte. Agora, a Rebeca começou na primeira, eu vou começar na segunda. Então, primeira. Aqui. Agora, a Rebeca vai pegar as cartinhas dela. Deixei aqui. Três cartinhas. Muito bem. Então, agora, deixa eu ver quais são os meus números. Hum, legal. Três. Agora, eu vou ver quais são os meus algarismos. O cinco. O quatro. Olha lá. E o três. Que número será que eu posso formar com esses algarismos? O maior número possível? Então, entre esses números, qual é o maior? O cinco. Então, eu vou colocar lá na ordem da centena. O quatro. É o maior agora, né? Entre os dois. Então, lá na ordem da dezena. E o três, aqui na unidade. Então, eu formei o número quinhentos e quarenta e três. Vamos ver da Rebeca? Agora, a Rebeca pegou os algarismos. Um, o algarismo dois e o algarismo zero. Qual será o número maior que ela pode formar? Qual desses é o maior? Ah, é o dois. Então, lá na ordem da centena. E agora? O um e depois o zero. Então, a Rebeca formou o número duzentos e dez. Viu só, Rebeca? Você formou duzentos e dez. E eu formei quinhentos e trim. E eu formei quinhentos e quarenta e três. Vamos representar novamente? Começando com os meus agora. Cem, duzentos, Trezentos, Quatrocentos, Quinhentos e quarenta. Quatro dezenas. Olha lá. Dez, vinte, trinta, quarenta. E quantas unidades? Três palitinhos soltos. Olha lá. Um, dois, três. Então, essa aqui é a minha quantidade. A da Rebeca é duzentos e dez. Vamos colocar aqui também? Cem, duzentos. Olha lá. E na ordem da dezena? Temos um grupinho. Duzentos e dez. Um grupinho na dezena. E na unidade não temos nada. É o zero. Então, comparando aqui as quantidades. O que vocês acham? Qual que é o maior? Isso mesmo. É o quinhentos e quarenta e três. Observando aqui as nossas quantidades. Certo? Então, quem ganhou dessa vez? Essa rodada? Eu, então. Um pontinho para mim. Certo? Então, agora vamos para a nossa terceira rodada. Vou tirar aqui as cartas. E colocar lá para baixo do molde. Muito bem. Então, agora a Rebeca que vai pegar. Olha, está empatado o jogo. Vamos ver quem que vai ganhar. Então, a Rebeca vai pegar as três cartas. Essas são as dela. Vou deixar aqui. Agora as minhas. Muito bem. Vou olhar primeiro as cartas da Rebeca. Olha os algarismos que saíram. O oito. O seis. E o sete. Olha lá. Qual é o número maior? Qual é o algarismo maior? O oito. Então, ele vai lá para a ordem da centena. E agora? Comparando esses dois. O sete e o seis. Qual é o algarismo maior? O sete. Então, ele vai lá para a ordem da dezena. E o seis? Para a ordem da unidade. Então, a gente formou agora o número da Rebeca. Oitocentos e setenta e seis. Certo? Agora vou olhar as minhas cartas. Vamos ver quais algarismos eu retirei. Oito. O três. Deixa eu segurar aqui. E o sete. Olha só. Eu parecia com os da Rebeca, não é mesmo? Mas, olhando aqui os três algarismos. Qual eu vou colocar na ordem da centena? O maior. Que é o oito. E depois? Entre esses dois. Qual é o maior? O sete. Que vai aqui na ordem da dezena. E o três. Aqui na ordem da unidade. Então, o número que eu consegui compor foi oitocentos e setenta e três. Bem parecido com o da Rebeca. Porque o da Rebeca ficou oitocentos e setenta e seis. Vamos comparar aqui agora com o material? Olhem lá, crianças. Primeiro da Rebeca. Lembram? Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos. Então, aqui nós temos oitocentos. Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos. Lá na ordem da dezena. Sete, sete dezenas. Deixa eu pegar aqui. Vamos contar junto comigo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete dezenas. E lá na unidade? Palitinhos soltos. Eu tenho... Opa, vou pegar aqui. Seis, né? Então, contem comigo lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, eu tenho seis palitinhos soltos aqui. Muito bem. Agora, vamos para o meu. Comparei aqui, oitocentos e setenta e seis. Agora, vamos fazer as quantidades do meu número. Oitocentos, cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos. Setecentos, oitocentos. Então, eu também tenho oitocentos. Igual da Rebeca aqui, ó. Oitocentos aqui, oitocentos aqui. Mas, vamos olhar aqui para o meu número agora. Oitocentos e setenta aqui na ordem da dezena também. Olha lá. Vamos lá contar as dezenas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete dezenas. Sete dezenas é igual a setenta. E aqui na unidade, eu tenho três palitinhos soltos. Então, um, dois, três. Três palitinhos soltos. Agora, olhando assim visualmente, a gente consegue perceber qual é o número maior? Vamos fazer diferente agora? Vamos comparar esses números? Então, eu vou pegar aqui os grupões da centena e vou comparar os meus com os da Rebeca. Olhem lá. Peguei uma centena, ó. E da Rebeca ficou igual. Mais uma minha, mais uma dela. Também. Aqui, também, ficaram iguais. Ainda temos para comparar. E aqui também, igual. Aqui também, olha lá. As centenas, iguais. Iguais aqui também. Mais um, duas centenas que a gente comparou. E aqui também. Então, na ordem das centenas, elas estão iguais. Comparando aqui, ó. Elas estão todas iguais. Agora, vamos para a ordem da dezena? Então, vou pegar uma dezena da Rebeca e uma minha. Vou colocar aqui do ladinho. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Comparei, então, uma minha, uma minha e uma da Rebeca. Aqui. Agora, vou pegar uma minha e uma da Rebeca. Comparei, coloquei. Uma da Rebeca, uma minha. Também está corta. Estão iguais. Mais uma dezena da Rebeca e uma minha. Comparando. Rebeca e a minha. Olha lá, as dezenas. Comparando aqui. Comparei mais uma vez. E elas estão iguais. E a última também. Então, a gente chegou à conclusão que, por enquanto, na ordem das centenas, estão iguais. Na ordem das dezenas, também estão iguais. Agora, a gente vai ter que ver na ordem da unidade. Qual que tem mais? Qual é o maior número? Vamos comparar? Então, eu peguei um paletinho solto da Rebeca, um meu. Comparei. Estão iguais ainda. Um da Rebeca, o meu, ainda estão iguais. Um meu e um da Rebeca. Estão iguais. Mas os meus acabaram e a Rebeca ainda ficou com três. Então, a gente chega à conclusão que o número oitocentos e setenta e seis é maior do que oitocentos e setenta e três. Porque ainda a Rebeca ficou com mais palitos. Certo? Então, ponto para a Rebeca. E ela ganhou o jogo. Parabéns, Rebeca! Vamos agora com problemas com o jogo? Temos, Rebeca! Sim, temos problemas com o jogo. Olhando lá na tela. Olívia e Heitor estão jogando o jogo das três cartas. Na primeira rodada, eles tiraram as seguintes cartas. Observem lá o Heitor e a Rebeca. E os algarismos que eles tiraram nas cartas. O quadro posicional. Primeira pergunta. Qual o maior número que cada um deles poderia formar? Observem lá, crianças. Qual o número que a Olívia poderia formar? Maior. E o Heitor? Acompanhem comigo lá na tela qual o número que a Olívia formou. Ela colocou o algarismo cinco lá na centena. O três lá na dezena. E o algarismo dois lá na ordem da unidade. Então, ela formou quinhentos e trinta e dois. E o Heitor? Qual será? Ele pegou o algarismo seis e colocou lá na ordem da centena. O quatro lá na ordem da dezena. E o um na ordem da unidade. Então, ele formou o número seiscentos e quarenta e um. Vamos pensar. Qual será que é o número maior? Quem será que venceu a rodada? Hum? Olha lá a perguntinha do problema. Quem ganhou essa rodada, então? Foi o Heitor. Porque ele conseguiu formar o número maior comparando entre os dois. Certo? Próximo probleminha lá. Observe o maior número possível formado por Heitor e Olívia na segunda rodada do jogo. Então, o Heitor formou o número trezentos e onze e a Olívia quinhentos e quarenta e dois. Quem ganhou a rodada? Observem lá. Lembram em qual ordem nós precisamos olhar para ver qual é o número maior? É a ordem da centena. Isso mesmo. Então, quem ganhou essa rodada? Foi a Olívia. Porque ela formou o número quinhentos e quarenta e dois. Certo? Então, qual é o antecessor e o sucessor desses números? Vocês já ouviram falar nessas palavrinhas? Antecessor e sucessor? Como será que a gente descobre isso? Olhem lá. O antecessor de um número natural é um número indicado por uma unidade a menos. Então, observem aqui, crianças. Olhem lá o quadro numérico que a professora colocou na tela. Eu vou destacar o número cinco. Agora, observem aqui comigo na mesa. Eu tenho o número cinco aqui e as suas quantidades. O antecessor de um número, como já disse lá o conceito, ele é indicado por uma unidade a menos. Então, comparando ele aqui com o número quatro. Ó, aqui está igual, 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 igual. Só que o quatro tem, não tem igual o cinco. Ele tem um a menos. Então, o quatro, ele é o antecessor do cinco. Olha lá. Então, cinco menos um é o quatro. Então, o antecessor do cinco é o quatro. E agora, o sucessor. Observem lá. O sucessor do número natural é o número indicado por uma unidade a mais. Então, vamos comparar aqui, ó, na mesa. Eu tenho o cinco, comparando ele com o seis, com o número que está do lado dele. Comparei, igual, 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 igual. O seis tem uma unidade a mais. Então, o seis é o antecessor do cinco. Então, o seis é o sucessor do cinco, porque ele tem a mais. Um, uma unidade a mais. Observem lá na tela. Mais um, ficou o seis. Então, o que a gente conseguiu perceber? Que, destacando o número cinco, o quatro é um a menos. Ele é o antecessor do cinco. E o seis é uma a mais, uma unidade a mais. Então, ele é o sucessor do cinco. Certo? Vamos observar agora lá. Qual é o antecessor e o sucessor desses números? Observem lá. No jogo do Heitor e da Olivia, o Heitor conseguiu o número, ele formou o número 311. Como que a gente consegue achar o antecessor e o sucessor desses números? Agora, eu vou pegar o material dourado para nos ajudar. Lembram desse material? Então, olha aqui. Vou pegá-lo para a gente conseguir construir o antecessor e o sucessor desse número. Então, 311. 100, 200, 300. Lembrando lá do conceito do antecessor e sucessor. Antecessor é menos uma unidade. Então, eu vou tirar. Qual que é o antecessor de 311? 310. E agora, o sucessor de 311? Olha aqui o 311 novamente. Agora, o sucessor é uma unidade a mais. Então, eu vou colocar mais uma unidade aqui. Então, o sucessor de 311 é 312. Certo? Olhando lá na tela, crianças. Antecessor, menos um, 310. Sucessor, mais um, 312. E o número da Rebeca? 542, menos um. O que vocês acham, crianças? Qual é? 542, menos um. 541. E o sucessor desse número, qual é? Mais um, né? 543. Certo? Então, conseguiram compreender bem essa questão do antecessor e do sucessor? Então, agora, peguem o caderno e o lápis e vamos anotar. Atividade 1. Na primeira rodada, Heitor formou o número 641 e Olívia formou o 532. Agora, eles querem saber o antecessor e o sucessor desses números. Vamos ajudá-los? Então, olhem lá. Vocês não precisam copiar o enunciado. Só copiem esse esquema que está ali. Com os números, o menos um, o mais um e completem, tá? Podem pedir ajuda, ok? A professora vai deixar um tempinho para vocês e eu já volto. A professora vai deixar um tempinho para vocês e eu já volto. E aí A professora vai deixar um tempinho para vocês e eu já volto. A professora vai deixar um tempinho para vocês e eu já volto. A professora vai deixar um tempinho para vocês e eu já volto. A professora vai deixar um tempinho para vocês e eu já volto. A professora vai deixar um tempinho para vocês e eu já volto. A professora vai deixar um tempinho para vocês e eu já volto. A professora vai deixar um tempinho para vocês e eu já volto. A professora vai deixar um tempinho para vocês e eu já volto. A professora vai deixar um tempinho para vocês e eu já volto. A professora vai deixar um tempinho para vocês. Vocês colocaram lá? A professora vai deixar um tempinho para vocês e eu já volto. A professora vai deixar um tempinho para vocês e eu já volto. E dali foi decidir. e eu já volto. Eu vou deixar um tempinho para vocês e eu já volto. E até a próxima. Beijo, tchau!